Em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Atlético Paranaense no estádio Independência. Lucas abre o placar para os visitantes. Atlético 1 a 0. Os donos da casa empatam. Somália cabeceia na trave. Denis aproveita a sobra. 1 a 1. O América vira o jogo. Milton arrisca de longe e define o placar. América Mineiro 2, Atlético Paranaense 1. O Atlético não tem mais chances de classificação. E o América ainda corre o risco de rebaixamento.